Aqui ó, da Pilavmed. Com maravilha, tudo bem? Olha aí. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez pra você, meu senhor. Pra você, meu senhor. Pra você, minha senhora, que ontem foi dormir com dor, acordou hoje sentindo dor. Chega de tomar analgésico, anti-inflamatório, relaxantes musculares, algum tipo de medicamento pra aliviar a sua dor. Hoje você vai conhecer sobre a manta médica quântica. O que é a manta médica quântica? É uma manta de 7,5 cm, desta mesma forma que vocês estão vendo. Ela vai sobre o seu colchão. Então, qual que é o intuito da manta? Ela retirar a sua inflamação, porque ela trabalha com o infravermelho longo. E porque ela tem 21 tipos de sessões de fisioterapia, certo? Ela também vai reformar o seu colchão. Por quê, Jusceline? Porque como ela vai por cima do seu colchão, ela reforma o seu colchão. Então, um dos maiores intuitos da manta, ela fazer o RPG, é corrigir a postura da sua coluna. Às vezes o colchão tá mais baixinho, mais esburacado, aquele lado que fulano dorme e fica sempre mais baixo. Além dele corrigir esse colchão que já está estragado, já precisa ser trocado, a gente tem o tratamento. Então, você que tá sofrendo de artrite, de artrose, de escoliose, que é desvio na sua coluna, tá com nervo ciático inflamado, não tá conseguindo caminhar normalmente, não tá conseguindo pegar, tomar uma xícara de café que seja, por causa de nervos e articulações inflamadas, gastas de acordo com o tempo, com o dia a dia. Não perca mais tempo, chega de ficar consumindo algum tipo de medicamento, conheça sobre a manta. Lembrando, eu gosto de dizer, é a única empresa do mundo que primeiro você testa pra depois adquirir. É isso mesmo, primeiro você vai testar, primeiro você vai usar aí a nossa manta no conforto do celular pra depois você adquirir. Lembrando, prestações a partir de 89 reais, é isso mesmo, você aposentado, pensionista, as prestações que se iniciam em 89 reais. Então, não perca tempo, nosso 0800 tá aí, as meninas estão lá agora de plantão aguardando sua ligação. Garanta já sua manta. É isso aí, manta médica quântica. Muito obrigado. Obrigada Henrique, um abraço pra você. Olha só, atenção.